Serão agora mais 196 médicos prestando assistência à saúde para os povos tradicionais, com a expectativa de chegarmos, após esse edital, a mais de 700 médicos, um feito histórico para a saúde indígena do Brasil. Das vagas ofertadas, 27 são para o território inamano, reforçando o conjunto de ações do governo federal para garantir a assistência naquela região. Os médicos interessados podem se inscrever de 15 a 19 de junho. As informações estão disponíveis nos canais oficiais do Ministério da Saúde. É o sentimento da união e reconstrução que faz o Brasil avançar.